É, meus amigos, nesse Rale News eu falo pra vocês sobre um novo adaptador que permite que você use os controles de Nintendo e Playstation no Xbox Series XS. Da hora, né? Vamos falar também de uma parada muito legal, galera. Estão desenvolvendo um videogame para cachorros. Da hora também, né? Tá no ar mais um Rale News, edição da noite. Fala, Raleiseiros. Aqui é o Leo. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e muito obrigado pela sua audiência todos os dias. Eu só queria pedir pra você clicar no like. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Vocês me ajudam muito, ajudam muito esse vídeo e bem. Então eu conto com vocês. Galera, é o seguinte, ó. Me parece que uma nova empresa do Reino Unido tá trabalhando, galera, em um console de videogame pra cães. Não preciso nem falar, né? É uma notícia aleatória, mas interessante pra gente trazer aqui no canal. Que eu tenho certeza que vocês gostam de umas paradas meio diferentes também, né? A criação desse console dedicado aos cães parece ser meio que uma piada, mas é realidade. E é o que a saúde cognitiva dos nossos animais de estimação pode também ser muito beneficiada. Pois é, galera. Os jogos dedicados a esse console de videogame são majoritariamente touchscreen, tá? Otimizados pra cães e também alguns que os cães devem usar uma coleira com sensor de movimento. Imagina, é tipo o Nintendo Switch pra cachorro. Por enquanto, pouco do console foi mostrado, embora o canal do JoyPaw no YouTube possamos ver aí mais ou menos como ele vai funcionar. Entre a variedade de jogos, você pode esperar o clássico Hit The Mall, né? Jogos de contagem ou até Pinball. O Hit The Mall, pra quem não sabe, é acerte a topeira. Aquele jogo que tem em shopping, inclusive, eu já joguei bastante. O avanço tecnológico, inclusive, levou o ser humano, né? Depender fortemente dos seus dispositivos, mas quanto mais avançamos, a gente pode ver que com isso não se limita apenas aos humanos. A gente pode agradar aos nossos bichinhos de estimação também. Agora, eu queria que você que tá aí do outro lado me falasse, qual animal de estimação você tem? Você tem cachorro? Você tem gato? Você tem papagaio? Comenta aí. E se você gosta de se divertir com o seu animal de estimação? Eu achei a ideia sensacional. E quanto mais a gente puder interagir, né? O nosso cachorro, o nosso gato, vai ser mais interessante pra você deixar a vida do seu pet aí muito mais saudável. Legal, né? E agora, bora pra próxima notícia. Se você quiser ajudar humildemente esse canal, eu queria pedir pra você se tornar um membro. Clique em Seja Membro. Em breve vai ter prêmios pra quem ajudar o canal como membro, hein? Bora lá. Senhoras e senhores, seguinte, ó. Fiquei sabendo de um adaptador que permite usar os controles do Nintendo e do Playstation no Xbox Series X e S. Exatamente isso que você tá escutando. Eu vejo que tem muita gente aí, ó, que tem mais de um console, às vezes tem o Nintendo Switch, tem o Playstation. E, por exemplo, o controle do Xbox foi lá e deu problema. Cara, você tem que gastar mais R$ 400, R$ 500 em um controle. Mas graças a esse adaptador, controles como o Nintendo Switch Pro, DualShock 3 e 4 e até mesmo o DualSense vão virar um controle de Xbox. Da hora, muito massa mesmo, né? Pois é. A Brook, fabricante terceirizadas de jogos e acessórios, vem inovando nos últimos anos pra oferecer o máximo de suporte aos jogadores, entregando igualdade e acessibilidade pra todos. Com esses dispositivos em mente, a empresa vai lançar em breve o Wingman XB2, um poderoso adaptador que permite usar os controles de Nintendo e Playstation no Xbox Series X e S. Por exemplo, ó, lógico que as funções que você tem no DualSense não passariam para um Xbox Series X ou S, por exemplo, mas ia ser da hora se pudesse também, né? Por meio do site oficial, a Brook revelou o seu novo dispositivo, com o qual busca adaptar um grande número de controles pros novos consoles do Xbox. Especificamente aí, controles como o Nintendo Switch Pro, DualShock 3 e 4, DualSense, o controle do Xbox ou no Bluetooth e o Elite Series 2 também vão poder se conectar a esse adaptador. Muito massa mesmo, né? Por enquanto, galera, não tem preço, tá? O produto tá em finalização, mas eu pergunto pra vocês, se um produto desse, se um adaptador desse fosse vendido até R$150, R$200, vocês comprariam? Você acha que é o tipo de produto útil pra você, galera, ter em casa? Responde aí pra mim que eu quero saber. E se tem uma dica que você que me segue há muito tempo precisa escutar é, nunca mais gaste dinheiro com pilha pro seu controle do Xbox. Xiii, você já passou por isso? Sua pilha acabou bem na hora daquela jogada importante? Chegou a hora de dizer adeus às pilhas do controle do Xbox e nunca mais passar por isso. O kit Play and Charge da Ralé Desconto é compatível com o Xbox One, Xbox Series e Xbox Controle Elite 1. E você tem jogatina garantida por até 20 horas desativando o modo vibração do seu controle e ele acompanha duas baterias, um cabo USB de 3 metros reforçado pra você carregar o seu controle enquanto joga. Além disso, ele vem com quatro tampas compatíveis com todos os controles Xbox da antiga e nova geração. E pra você ficar tranquilo, ele vem com um chip de proteção de sobrecarga de energia que ainda protege o seu controle. E pra adquirir o seu agora mesmo com um descontão de quase 100 reais por tempo limitado, clique no link na descrição abaixo desse vídeo.